e aí? e aí que eu digo uma coisa a você até um nome aqui eu já descobri, olha você sabe que nome é esse? que nome é esse? o Valde Sempre é? é aqui foi um presente que eu digo uma coisa a você agora, se queria que eu tivesse ido, hein? ah, vi não, senhora ah, essa daqui eu te perdi por quê? e você ainda pergunta por quê? vê como é que fica, vê como é que fica não, eu vou experimentar Deus, Deus, salve, felicidade muitos anos de vida daquele senhor ah a coisa é você e ela, tu sabe que símbolo é esse aqui? isso aí que bicho é esse? rapaz, ele ficou boa, hein? não, bota agora eu vou te falar uma coisa é o Michael Jackson é o Michael Jackson é é o Michael Jackson é o Michael Jackson é o Michael Jackson é o Michael Jackson e ele aprendeu a dançar com quem? não foi com eu não, não é não foi com o Duval aí? foi bota aí, fecha, fecha para nós ver como é que ficou vamos eu digo uma coisa a você ah amanhã eu não vou lá de novo vai lá de novo amanhã vou para aqui porque quando eu chegar lá com certeza agora você tem o chapéu com certeza eu te digo uma coisa ah é outra que, é outra coisa que vai me dar ele gostou do marido foi, foi tu é doido, hein? ó também tem uma coisa é ah rapaz, eu digo para você presente só dado de bom coração dele, né? serviu certinho bicho tu já pensou, hein? quer ser com o senhor? não, eu acho que eu tenho, eu estou nisso quer trocar dessa daí? eu tenho umas oito lá em casa, meu filho já vou revender o que é isso? nossa, eu tenho mais que calar a boca ele tá já não ganha mais, ó foi falar que tem umas oito não, 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 porque é fogada demais aí tem que tem que ser um assim, ó aperto assim, ó o gato fica parecendo parecendo uma pamonha, né? tanto justinho assim, ó essa daqui é uma taseirinha hãm essa daqui foi comprada em cinquenta e oito gira aí, deixa nós ver como é e o que é isso aí? nossa deixa nós ver que louco, né? aqui hãm tem que aprender a atrapalhar deixa, deixa eu não pegar a carreira de vidro se não, se pegar, mostra aí fica só com o olho naquilo ali fica só atrás de eu atrás de eu aí atrapalha aí se ele for fazer eu já estou deixando ele fazer a parte dele, hein? hãm tá vendo aí? hãm ele desenrolando já? já está ficando desenroladinho, hein? hãm já está se desenrolando desligiu o governo mas aí, ó tu viu o que? aqui eu ainda digo uma coisa a você passa aí hãm hãm agora cuidado no rapaz não quer que tenha carrapiste não e para o carrapiste não pegar nesse gogó aqui e para o carrapiste não pegar nesse gogó aqui carrapiste pegar no gogó ó é doido ah procurou, ó ok essa meia ela estava me olhando aí mas não vi direitinho não acho que aqui acho que aqui ah, mas agora melhor que a corra a turma chegou visita chegou visita mais um ó hãm Poxa, o maconjé, como? Boa noite! Boa noite! Galera, dado continuidade ao vídeo que a gente estava filmando agora, recebi uma visita, mas já resolveu então dar continuidade. O assunto que nós estávamos era... E tu estava todo quieto, hein? Como era que eu estava? Hum! Oxe! O maconjé, como? Quem? Maconjé, como? Está vendo não? E tu sabia que isso aqui sai? Hoje é de ser aí. Olha! Isso aí! Olha! É para a chuva! Não! Olha! Mas você não rasgou não! Não, tirei! Como é o nome disso aqui? O chapéu! Não! Isso aqui, isso aqui, o nome disso aqui é o quê? Isso aqui! O frichiclé! Como é o nome? Frichiclé! Como é o nome, Tiringa, disso aqui? É um zippon! É o quê? Um zippon! Como é o nome? Zippon! Calma, vamos ver isso! É até nova com isso! Não é novo? É zippon! Sem dúvida! É zippon! E como é o nome da Zippon? Frichiclé! Frichiclé! É isso aí! Frichiclé! E a blusa ficou legal, gostou? Ficou? Ficou bonitinho, toda alinhadinha, não é? Não, não! Aqui ficou... Ficou de uma com você, aqui ficou... Ficou show de bola, não ficou? Ficou? É doido! E ela é fofinha, não é? Viu? Tu já pensou se tu estivesse com essa blusa fofinha na hora que tu sentou no colo de Raimundinho? Como é? Ninguém? Tu já pensou nessa blusa fofinha na hora que tu sentou no colo de Raimundinho hoje? Qual Raimundinho? Quem sentou? Quem sentou? Ele sentou no colo de Raimundinho Acaba de estar falando uma coisa reta, hein? Vem cá! E tu sentou no colo de baqueta-torista? Raimundinho, o cara da empresa lá, Raimundinho, Raimundinho Aquele lanico? Tu sentou no colo dele Homem E eu tenho... É mentira, Thay? Apenas estou falando no assunto da camisa Mas eu mostrei, não tem alguma não se sabe Aí você vem... Eu sei lá o mesmo tempo, achei Raimundinho Raimundinho É uma prioridade mesmo Aí eu vou te falar uma coisa Como é que tu não tem... Tu quer mesmo desmoralizar tudo e mesmo? Por que? Como é que tu faz um negócio aqui? Tu sai de lá de serra, tá ligado, hein? Menino, para vir fazer imoralidade aqui, hein? Sentado no colo dos machos Tu não tem vergonha não, hein? Homem... Eu estava sentado em colo de macho, não Eu estava dirigindo Dirigindo o que no colo dos machos? Eu estava dirigindo na maica Hã? Eu estava dirigindo a maica lá, viu não? Tu estava dirigindo Eu não estava dirigindo não E tu estava dirigindo aonde? Sentado aonde? No banco No banco E quem era que estava no banco, na cadeira também? Não, o tratorista estava divado assim Ô Tiringa Sentou no colo de Raimundinho Não, você está com brincadeira Não Quando eu brinco, eu brinco Mas eu estou falando a verdade Eu estou mentindo que tu sentou no colo de Raimundinho? Ou não? Rapaz Não, não gaguei nem fungo não Lá de você ser safado Como é que você faz um negócio desse? Está matando a gente tudo Está decepcionando a gente tudinho Está o quê? Decepcionando a gente tudinho Com essa situação Está o quê? Decepcionando tudo Espera aí É o quê? Decepcionando, rapaz Você é moco Agora um safado desse Eu fazia o maior sacrificio que a gente pode trazer Olha o safado Que um pedido desse foi na mão de todo É mentira? Eu tenho que comprovar Que está filmado Olha, filmado o quê? Está filmado Você desde sentado no colo de Raimundinho Sentou no colo de Raimundinho Que vergonha, bicho safado Rapaz, você estava com a vista ruim Eu estava com a vista ruim? Estava Você estava com a vista ruim Agora eu vou dizer uma coisa O cara sentado no colo de Raimundinho mesmo É ser muito safado Como é que tu não tem vergonha de tu rir de lá Agora E se lá vovô não tiver Fica Fica Pirado de raiva Fica o quê? Pirado de raiva Olha, vovô fica pirado Que é Pirou, bicho E fica decepcionado, porra Decepcionado E agora ainda que ele está mais com a blusa, olha E tem alguma coisa Pode tirar a blusa Pode tirar a blusa Pode tirar a blusinha, tá Aqui O jacaré do vovô aqui Como é? Jacaré Esse jacaré aqui é de vovô Aqui Pode tirar, pode tirar Jacaré de quem? De vovô De vovô Que aí foi ele que matou dois jacaré Pegou um vivo Boa barraca fora Que a blusa não é sua não E principalmente você fazendo as E tem mais Mas o cara se usa a blusa de vovô Para sentar no código No código No código Que safado Mas também você tem a boba do rato Eu tenho a boba do rato? Homem, não Por quê? Para vir de Serra Talhada para cá Eu pensando que tu está aí Eu já dei corda Eu vou deixar ele sair daí Homem Sentou e eu vi e eu provo E eu vou provar Está no vídeo aqui para eu provar Está no vídeo Para eu provar E eu vou provar Depois, agora não Depois eu vou provar Eu vou Pode tirar a camisa dele Pode tirar a camisa fora Essa daqui? Sim É dele que tem o jacaré Isso é conversa Meu, você tem perto de cobre Você sentou De Raimundi Você sentou Não sentou em cobre Raimundi não? Hã? Pode trazer a camisa Pode trazer Pode trazer Seu safado Mas sentou Oxe Pirata Sentou Tiringa, sentou Após ele vai perder Vai perder Perder o quê? A camisa Que eu vou tomar Eu vou tomar Só que a camisa tem o jacaré de vovô Aí tem uma coisa Eu tomo Essa daqui não Eu tomo sim Tu o quê? Toma Eu tomo a camisa Como é? Eu vou tomar a camisa dele Eu vou aceitar um negócio desse Ô Tiringa, espera aí Tu vai fazer o quê? Vou tomar a porra da camisa Eu vou tomar Essa porra aqui Viu? Eu vou meter tua porra Vai quebrar tudo vai O Zói Só mais uma vez aqui Como é galera? Ôi Você não vem mais para cá não Tu vai fazer o que quer ver? Eu vou tomar essa porra da camisa Viu? O Zói grande demais É o quê? Estou aí Isso aí O Zói O Zói Deixa o Zói O Zói Na camisa Isso aqui eu vou até esconder Por quê? Do jeito que ele ia A bela Legar um Uma bituca de cigarro Para ela incendiar Pegar fogo A porra aí Sim É Ele vai dizendo que é De vovô Aquela peste tem camisadinha Vovô diz o quê? Ah aquela diz que vai ter camisadinha Ah quem viu? Dessa daqui Ah Ih Eu fico frio da peste desse Ele quer te deixar sem goza É Eu vou intocar ela agora Porque eu vou esconder Eu vou esconder Vou esconder ela E toda vez em quando eu já faço Vovô de que não? Ah aquela diz que vai ter camisadinha Ai Ah não deve ter camisadinha Dei Dessa daqui Dessa daqui Dessa daqui Ah pois ele falou que era do cocodito do vovô De vovô De vovô De jacara de vovô O cocodito era muito Era corno Ele falou da puta Vendê com aquela peste Galera é isso ai Vamos que vamos Tamo junto Toi sentou no colo de Raimundi Dois Oh Obrigado.